E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal, e hoje eu vou aqui te falar um vídeo que eu tenho certeza que vai te deixar encucado. Afinal, o cartão de crédito da Nubank tem anuidade? Será que tem? Será que não tem? Vou te responder nesse vídeo. Bom, primeiro, aquela resposta clichêzona. Não, o cartão de crédito da Nubank não tem anuidade. A resposta é errada. O cartão de crédito da Nubank, normal, aquele cartãozinho básico, não tem anuidade realmente. Tem um cartão básico, mas quem projeta coisas diferentes, como assim? Quer milhas, quer cashback, quer outras coisas diferentes com cartão de crédito que várias pessoas utilizam, sabe que tem que pagar anuidade. E a Nubank, ela tem sim cartão com anuidade também. Então, o cartão normal, o roxinho normal, ele não tem anuidade nenhuma. Mas tu não tens nenhum valor que é descontado por menos pra te utilizar aquele cartão, como toda conta digital da Nubank. Ela não cobra tarifa pra nada, a não ser pra saque que tu gasta R$6,50. De resto, tu não paga mais nada. Mas o cartão ultravioleta da Nubank, que é um cartão totalmente diferente, esse sim cobra tarifa. Mas eu já vou te deixar também bem ligado que tu também tem como tu não pagar tarifa. Então, vem comigo, vamos lá. O cartão ultravioleta, esse cartão bonito aqui da Nubank. Ele é feito todo de metal, já começa por aí. Ele é bem balaqueiro, como diz o gaúcho, é balaqueiro. É diferente, balaque não. Ó, seu cashback, suas regras. Receba 1% do valor de todas as suas compras de volta na hora que você decidiu o que quiser fazer. Então, para pra pensar comigo que top. Tu vai lá, comprou, pique, gastei R$1.000, tu vai ganhar R$10. Simples assim. Não tem mistério. Então, eu acredito que sim, seja um cartão bom pra gente. Só que a gente tem que entender, todo cartão que ele oferta, créditos, ofertas, essas quantidades de dinheiro, ele vai ter que pagar uma unidade, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Transforme os pontos que expiram em cashback que cresce. Enquanto você não utiliza o seu cashback, ele fica rendendo automaticamente 200% do CDI. Tchê, fala sério. Isso aqui, para quem gosta de utilizar o cartãozinho assim, a perder de vista, vai pagando. Vamos supor que tu consiga, agora eu vou te explicar aqui, mas o teu cartão, tu tens um cartão mais ou menos de R$5.000,00, R$6.000,00 por mês de fatura, tá? Tu vai ter R$60,00 de cashback se for R$6.000,00. Esse R$60,00 num ano vai dar R$720,00 por R$720,00. Então, tu vai ganhar só de juros mais ou menos R$60,00 e poucos reais. Tchê, vale muito a pena. Olha aqui. Seu cashback está rendendo 100% do CDI. Então, o que é os benefícios do cartão ultravioleta, tá? O dinheiro é seu e o controle dele também. Envie para a sua conta. Resgata seu cashback em seu e o valor fica disponível na sua conta. Então, não é aquele sistema que a gente conhece de cashback. Ah, que tu ganha pontos de milha. E aí, tu transforma milhas para Gol. Ah, tu transforma... Ah, não é o intuito, nem sou especialista para te falar sobre milhas. Isso aqui, nem vou falar sobre isso aqui no vídeo. A questão é, tem anuidade? Tem. Por que que tem anuidade? Eu já estou te explicando antes de te falar o valor da anuidade. Então, a proposta do vídeo era o quê? Cartão de crédito no bem que tem anuidade? A resposta é sim ou não. Depende do cartão que tu for solicitar. E eu estou te explicando sobre esse ultravioleta, se tu não conhecia, se tu era cliente de outro banco. Eu gosto muito de entender qual cartão que tu tem, quanto recebe de pontos e verifica se realmente é válido ou não migrar para um cartão ultravioleta, por exemplo, tá? Mais segurança, tá? Isso aqui é sistema de segurança, é tranquilo. Olha aqui, ó. Sala VIP. Acesso ilimitado. Opa, falou. E gratuito. Ó. Black Aeroporto Internacional em Guarulhos. Salas VIP longe de QI por 32 dólares por pessoa a cada acesso. Não entendi. Ah, tá. Então, acesso ilimitado e gratuito da sala VIP Mastercard Black no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Outras salas que tu vai pagar por 32 dólares por pessoa. Compras protegidas, seguro viagem, seguro bagagem, seguro aluguel de carro, dobro de garantia, duplica a garantia original do produto que comprar sem custos. Pô, isso é legal, isso vale a pena. Pô, garantia dobro. Olha aqui. Então, vamos lá. Quanto custa a anuidade? 49 por mês. Então, o cartão ultravioleta tem anuidade? Tem. 49 reais por mês. O que significa 50, quase 600 reais por ano. Que dá o sistema de cashback. Mas tu consegue isenção. Se tu gastar pelo menos 5 mil reais por mês no cartão. Ou tiver 50 mil guardado ou investido na Nubank e no Invest. Então, sim. O cartão tu paga anuidade? Sim, tu paga. Vale a pena? Vale. Com questão de cashback, eu acredito que vale muito a pena. Eu não sei o que tu considera valer a pena ou não. Então, cada pessoa tem seus prós e contras. Eu acho que é muito interessante esse sistema de cashback de 1%. Vamos lá. Como pedir esse cartão ultravioleta, então? Para ter acesso a tutora violeta, não há regra de renda mínima. Mas uma análise de crédito é realizada para disponibilização do cartão. Essa análise é feita de maneira automática no momento do cadastro de novos clientes no Nubank. E também, mensalmente, para quem já possui o nosso cartão roxinho. Assim que o cartão ultravioleta é liberado, o aviso é feito por uma mensagem dentro do aplicativo e também por e-mail. Daí a confirmação é super simples. Direto para o aplicativo, rápido e sem burocracia. Olha que legal. O que significa cashback? Isso aqui é muito vantajoso. Claro, pessoal, é um jeito de tu investir. Ah, Vinícius, mas mil pontos no programa Milhas dá 22 reais. Mil pontos significa 5 mil por mês. É praticamente o mesmo valor. Olha, tem pessoas que fazem cálculos em cima disso aí. Eu não sei te dizer o que vale a pena ou não. Para mim, cashback de 1% é muito bom. E se pagasse melhor, era melhor ainda, né? Mas esse que está te pagando ainda, tu pode depositar e dar 200% do CDI. Hoje, a taxa de CDI é 13,35. Ela é que para a Selic. Isso é 26% ao ano, pessoal. É quase 2% ao mês. Mas, gente, não é pouco dinheiro, não. Então, às vezes, é melhor a gente utilizar esses sistemas do que outros, né? Tu vai ter anuidade grátis. Claro que é um cartãozinho que tem que ser convidado, pelo que eu estou entendendo aqui. Então, olha aí. Ué, não abriu as perguntas. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Qual a diferença entre roxinho e o Nubank? Vamos lá. Outro avioleto foi feito para quem quer ter uma liberdade com o cartão de crédito. É premium. Aqueles cartãozinhos black, qualquer banco oferta. Conta benefícios reais com cashback que cai na hora, não expira e cresce automaticamente 200% do CDI ao ano. Todas as vantagens são um cartão Mastercard Black com seguros e viagens gratuitos. Acessa a sala VIP Internacional Guarulhos e muito mais. Possui design exclusivo. Ele possui mensalidade 49, que é gratuita sempre que tiver for gasto. Então, se tu já tem 5 mil reais de gastos por mês, tu já tem 50 reais de volta aqui no cartão todo mês. Vamos botar aqui. Num ano, 700%. 720 reais de cashback. Aí, se 720, vai te dar 2% ao mês. Vai dar uns 14 reais por mês de juros. Tu imagina acumulando isso. Vale a pena, pessoal. Vale a pena. Eu estou considerando muito que vale muito a pena. Já o roxinho, nosso cartão que vem na Gold e Platinum, não tem mensalidade. Todos os cartões são internacionais e a contagem de vantagens únicas só o cartão. Então, assim, ó. O cartão Nubank, ele tem anuidade? Tem e não tem. Não tem para cartão normal. Não tem para cartão ultravioleta se tu tem gasto de 5 mil reais ou 50 mil investido. Tem se tu não utilizar essas metodologias se quiser o cartão ultravioleta. Aí, a tua análise, qual o melhor jeito, aí tu vai ter que me dizer depois. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todo esse vídeo. E se você gostou, eu só vou te pedir uma pequena gentileza que não vai te custar nada, eu tenho certeza. Deixa o teu likezinho e se inscreve no nosso canal. Não vai te custar nada. E para nós, da Atualizo, é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui da Atualizo. Valeu! E até o próximo vídeo.